E aí pessoal, Leo aqui, mais um vídeo no canal dessa vez, voltando com a nossa série de primeiras impressões, faz tempo que eu não posto primeiras impressões, estamos aqui jogando Offworld Trading Company, tá de graça na Epic, não me lembro até quando, mas tá de graça, eu vi o trailerzinho rapidinho, me atraiu, eu instalei, grátis né, mano, tem ação na testa, instalei, vamos aprender a jogar junto aqui, eu vou entrar no tutorial, mas antes disso pessoal, desce aí, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixa seu like, deixa seu joinha, deixa seu carinho, seu comentário, seu compartilhamento, compartilha com seus amigos aí, os vídeos do canal, tá, me chama para jogar algum joguinho junto aí, eu tenho jogado bastante CS esses dias, tenho jogado muito, muito Overwatch, tem muito vídeo de Factory também no canal, eu vou tentar trazer, voltar a trazer vídeos de Series Factory para o canal, tá, que tá bem legal, voltei a jogar o modo experimental com as novidades aí, tá, tá vindo coisa boa por aí, e no card, no cantinho da tela aqui, tem dica de, tem dica de vídeos do canal, para vocês não precisarem perder tempo navegando pelo site, se vocês acharem que dá muito trabalho, é só clicar aqui no card e entrar, e tem o Instagram e o Facebook do canal, segue e curte as páginas, tá, para não perder conteúdo, beleza, vamos aprender a jogar aqui, tutorial, estudantes pré-definidos, desafios de prática, os CEOs mais bem-sucedidos do off-world ensinam o básico para se construir negócios fortes, vamos no básico, né, Universidade Yo, Universidade Yo, Ok, vamos iniciar. Lembrando, primeiro contato com o joguinho, não faça a menor ideia de como joga, vamos descobrir aqui junto, tem coisa, elementos pra caralho aqui, pelo jeito, recursos pra caralho, adivinha quem voltou, é difícil imaginar que você está preparando para gerenciar, você está preparado para gerenciar, um negócio em Yo, Yo acho que é o nome da lua aqui, né, do planeta, será? Imagina que é por isso que você decide participar dessa oferta educacional, o que já foi uma determinação charmosa, agora está se tornando uma busca desesperada por significado, talvez você possa ser convencido a voltar para a Terra, a palavra, talvez você possa ser convencido a voltar para a Terra, a palavra inóspita, é bem apta a descrever esta lua de Júpiter, A lua de Júpiter então, admirável mundo novo, a radiação extrema requer medidas de segurança que diminuem as eficiências, diferenças de temperatura massiva apresentam um desafio até mesmo para a nossa força de trabalho robótica, aparentemente obstáculos como esse animam a imaginação da humanidade, seu futuro realmente é sombrio, não há fonte confiável de água se você quiser evitar um estado falido, precisará resolver essa deficiência. Oxigênio de dióxido de enxofre congelado, as temperaturas abaixo de zero fornecem uma fonte congelada de oxigênio, que pode ser facilmente capturada por um condensador solar bem colocado, oxigênio é um bom começo, hidrogênio da atmosfera, radiação não é a única provisão em Júpiter, Hidrogênio é expelido e está presente na atmosfera de I.O. e pode ser coletado por um coletor de íons, ok. Construir condensador solar, construir um coletor de íons, condensador. Ah, aqui tem os lugares onde eu posso pôr o condensador, vamos pôr aqui. Deixa eu ver, WASD movimenta a câmera, ok. Deodorf 4, ok. Vamos pôr um bagulho de íons aqui com o seu nome, por aqui no meio. Se bem que não, né, aqui eu podia pôr mais um desses se eu precisar, mas é uma rampa mesmo. Eu tenho que pôr mais, será? Pôr mais, pôr mais um desses. Beleza. Cara, o gráfico do jogo é legal, hein. Deixa eu só abaixar o volume das máquinas, né, dos bagulhos. Efeitos sonoros, pode um pouquinho escolher aqui. Bem melhor. O que é isso aqui? Depósito de urânio. Silício. Bombo combo. Agora você tem os recursos individuais necessários para produzir água. Você simplesmente precisa construir um processador de água. Esta reação gera uma energia deliciosa como resultado. Será que alimentos crescem? E ou... Tecnicamente comida. Alguns de nossos clientes reclamam da qualidade da comida cultivada em Yoh, mas estes mesmos clientes não querem pagar por alimentos importados. Comida cultivada em um planeta irradiado com alta quantidade de enxofre deve ser um paladar adquirido. Ok, então tem que fazer um construir estufa e processador de água. Eu posso colocar em algum lugar? Eu posso colocar em algum lugar? Vamos por... Aqui, vai. Show. Olha que show, cara. Bem legal aqui, né. Vou pegar aqui, mano. Vou mostrar se você consegue construir mais. Ok. O que é isso? Estou perto de ver se consigo girar o mapa. Não dá para girar o mapa. O processador de água está funcionando? Será? Tem que construir uma estufa? Tem que fazer um... O jogo é bonitinho, hein, gente. O jogo é bonitinho. Só os gráficos, esses gráficos simplesão e bem polido, né. Eu acho que já vale, já vale o fato dele ser grátis, né, estar grátis. Vale a pena baixar. Beleza, estou ganhando umas maçãzinhas aqui. Ok, maçã representa comida. Show. Agora, construir o processador de água. De novo. Mais um aqui. Eu não sei se tem que colocar alguma coisa em volta do processador de água. Então, deixa ele com um espacinho em volta aqui, né. A gente está meio vacinado com jogos assim. Acho que quando acabar aqui vai vir um robozinho falar com a gente, né. Acabou. Excepcional. Trabalho incrível. Excepcional. Trabalho incrível, né. Vamos respeitar as vírgulas. Continuo a explorar o elogio com interação estratégica ao trabalho com humanos. Seguir as orientações, especialmente aquelas que promovem a sobrevivência, não deve exigir aclamações. Haverá uma pequena pesquisa afinal dessa lição. Espero que você tire boa nota. Escassez. Talvez você possa entender minha recomendação forte para deixar o trabalho em I.O. sob responsabilidade dos seus irmãos. robóticos. Robóticos. 7 reivindicações para atingir um nível mínimo de suporte à vida e você ainda tem que estabelecer um caminho para o lucro. Se comida fosse o ideal para obter energia, então os engenheiros da I.O. não teriam projetado de maneira diferente. Então por que estamos construindo em I.O.? Abundância. Há um excesso incrível de recursos energéticos em I.O. A superfície radioativa de I.O. é resultado de sua proximidade de Júpiter e fornece muitas fontes de urânio. O quadradinho aqui verde representa depósito de urânio. Ok, cuidado. Os recursos em I.O. se esgotam quando são extraídos. Usou, perdeu. Tão delicioso. Para liberar os sabores em urânio, você precisará construir uma usina nuclear. Fazer a usina com água, mas isso daqui dá energia. A experiência humana mais próxima da energia do urânio é torta. Maravilhosa fatia após fatia. É difícil se concentrar nessa comunicação. Então é esse daqui com a água. Ok. Hora de comer torta então. Ó, isso aqui. Ah, isso aqui eu extraio a urânio com isso daqui. Certo? Aí aqui eu venho aqui e construo uma usina nuclear. Eu posso construir uma nuclear aqui. Beleza. Deixa eu explorar aqui enquanto isso o que tem aqui. Lago de Basalto. Urânio, ferro e silício. Interessante. O que é aqui? Nabucodonosor 6. Que deve ser um bot, né? Eu imagino. Ah, que deve ser um tutorial de batalha, né? Construímos aqui. Tem que construir mais uma? Será? Construir mais uma. Usina nuclear. Olha que bonitinho, cara. Que bonitinho, mano. Isso aqui é o que mesmo? Coletor de íons. É um fato. Em um momento da história da Terra, usinas de energia similares forneciam energia para consumo humano. Muitas foram construídas próximas a centros populacionais, algumas até próximas a linhas de falha geológica. Temos orgulho de termos tantas figuras parentais estendidas para emular. Ok, batalha agora. Fornalhas de trabalho duro. Estas fontes de energia transformam Io no único local lógico para desenvolver operações de fornalha em grande escala. Em vez de colônias cheias de humanos tentando criar um novo mundo, estes centros de produtividade funcionam com uma força de trabalho automatizada mais confiável. As matérias primas dos asteroides são refinadas aqui e depois mandadas para ajudar a Terra. se reconstruir. Os piores dias estão no passado. Fundição de magma. Io é um hub de refilo ideal por causa do alto número de fontes vulcânicas ativas. Uma fornalha bem posicionada pode usar os rios de lava de maneira que tenha um bom custo-benefício. Precisávamos aprimorar nossas estruturas para permanecermos com parceiros confiáveis. O isolamento térmico, bem como a blindagem de chumbo, foram adicionadas as nossas estruturas. Esse custo adicional valeu a pena. Podemos beneficiar disso? Plataforma de basalto. Plataforma de basalto. Esses lagos de basalto representam perigos tanto para a vida, entre aspas, orgânica, como para a robótica. Eles valem muito risco, pois fornecem uma excelente oportunidade para otimizações. Então, eu ponho uma plataforma de basalto, eu vou pegar isso aqui e transformar nisso aqui. Eu acho que é isso, né? Aqui construí uma usina siderúrgica. Vou colocar uma usina aqui. Pode ir para qualquer lugar, será? Eu vou pôr a usina aqui, talvez, ou por aqui. Expandir os territórios, né? Enquanto isso, pessoal, enquanto faz a usina ali, desce a tela rapidinho, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos ainda, deixa seu like, deixa seu joinha, deixa seu carinho para mim, então deixa aí de acompanhar os outros vídeos do canal, tá? Tenho o Factory, tenho toda a primeira temporada, primeiro jogo de subnautica, né? Que é um jogo incrível, cara, um jogo muito bom. Tenho partida de Overwatch a rodo aí, tenho muito conteúdo para vocês, tá? Acabou a usina. Ah, liberou alguma coisa aqui. Eu construí plataforma de basalto. Qual o custo disso? Requer 10 aço. Eu tenho quanto de aço? 89, 90... A tutorial está me dando as coisas, né? Então, vou fazer uma usina de basalto. Não dá para fazer a usina de basalto? Eu preciso ter 10 aço para construir. Eu tenho 10 aço. Não tem? Como é que eu vejo os 10 aço? Ah, aqui... Ali eu faço aço. Ok. Agora posso pôr uma plataforma de basalto. O que mais tem que fazer aqui? Conseguir uma plataforma de basalto. Ah, a plataforma vai me dar esses 3 recursos aqui, né? Que é urânio, ferro e aço. Não. Urânio, ferro e silício. Que interessante, cara. Mas quanto que ele está me dando? Eu tenho 12... Ele consegue armazenar... Estou olhando aqui embaixo. Ele consegue armazenar 20 de urânio. É isso? Quando chegar a 20, ele para de produzir. Ah, não. Quando chegar a 20, as navinhas partem para alimentar a cidade principal. Ok. Entendi. Só que o ferro aqui é feito bem pouco, né? Cuidado do ferro, então. Eu tenho que construir mais isso aqui, é isso? Aqui eu faço mais aço. Não, o aço está sendo feito naturalmente. Deixa eu ver aqui. Ah, quando bate 40 aço, a nave sai daqui, alimenta e vai começar a contar aqui mais aço. Ah, aqui, ó. 121. Ah, eu compro aço do dinheiro que eu tenho aqui. Entendi. Agora faz sentido a parte econômica do jogo. Estritamente melhor. É bom deixar claro que a plataforma de basalto fornece uma variedade de melhorias em comparação com opções de mineração mais tradicionais. Me falaram que a inovação tem dois pais, necessidade e desespero. Os dois estão muito presentes. O que você quer dizer exatamente? O suprimento de alimentos. Carne sintética é uma patente que permite as estufas produzirem comida em um ritmo aprimorado. O único contratempo é que a comida tem um odor interessante. Mas me disseram que os valores nutricionais são satisfatórios. Muito pragmático. Elevadores siderais. Testes de foguete iniciais em Io resultaram em ignições atmosféricas indesejadas. e Oshimi Robotics ajudou a desenvolver um novo tipo de mercado sideral que usa urânio em vez de combustível. Para construir um elevador espacial você precisará de um grande estoque de vidro, alumínio e eletrônicos. Elevador, o nome é legal. Ok, eu tenho que construir então. Construir um laboratório de patentes. Um elevador espacial. Vamos fazer o laboratório? Eu não sei se faz alguma diferença onde colocar esses itens aqui. Mas vamos por aqui, perto da cidade? Não dá. Ah, isso aqui tem que pôr perto. Ok. Isso aqui eu preciso de eletrônicos. Como é que eu faço eletrônicos? Eu tenho que comprar eletrônicos? É isso? Puta que pôr, eu gastei tudo. Agora fodeu muito. Eu posso vender, será? Vamos vender comida? Ah, rapaz, eu posso vender comida. Agora vai sentir. A gente tem que comprar um laboratório de patentes de alta tecnologia que representam um grande tumfo contra adversários. Ah, rapaz, carne sintética. Beleza. Aqui faltam alguns eletrônicos, né? Vamos vender isso aqui, ó. Vamos pegar mais um pouco desse. Vamos vender mais desse. Beleza. A gente consegue agora construir um elevador espacial que eu possa pôr em qualquer lugar, será? Vamos por aqui, ó. Não, tem que pôr perto da cidade. Por aqui. Algumas más notícias. Recursos em O esgotam rapidamente. Aquela fonte bem alta de alumínio foi um bom começo, mas se mostrou inconfiável. Conforme você extrai os recursos, a taxa de extração pode diminuir. O valor do centro de otimização simplesmente aumentou. A gente tem uma novidade para se preocupar. O que eu tenho que fazer agora, Manuco? É possível construir um por nível QG acima de 3. Tem que esperar acabar de fazer o elevador, né? Acabou. Esse elevador aqui é tipo o Series Factory, né? Não dá para ver o fim dele? Isso aqui é o quê? Minas de metal. O elevador do espaço está completo. Vamos assistir nossos profissionais. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer agora. O robôzinho não apareceu. Eu posso fazer uma mina de metal. De metal. Eu vou vir aqui. Aqui é o quê? Vamos por um aqui. Isso aqui é o quê mesmo? Isso aqui é... Alumínio. Eu vou por mais um desse aqui para pegar alumínio. Fornalha de vidro. Vamos lá. Eu posso por mais um desse pegar urânio. Fornalha de vidro. Vou mostrar a usina siderúrgica. Só se não é siderúrgica for junto com esse aqui, né? Vamos dois juntos. E aqui eu posso fazer uma fornalha de vidro. Fornalha de vidro. Fornalha de vidro. Vou por aqui para a cidade. Última hora. Tempestade de radiação. Cara, todos os navinhos estão vindo rapidão. Que esquisito. Perigo, perigo. Alta radiação. Essas tempestades são uma ameaça para a vida robótica. Para a vida biológica. Bem como para os nossos circuitos complexos. É por isso que nossas exigências de construção foram atualizadas tão rigorosamente. Independente da qualidade de nossa engenharia. Essas tempestades reduzem a capacidade de envio em 50%. Felizes nossos coletores de íon recebem um impulso na produção. Pelo menos estamos seguros, né? A tempestade aumenta a capacidade produtiva da base aqui. Entendi. Eu achei que era uma coisa ruim, mas não é. Entendi. Nossa, olha a quantidade de inestudo que eu estou pegando aqui. Dá para vender as coisas aqui a rodo, ó. Comida não. Vou pegar o fornalho de vidro. Vamos fazer o fornalho de vidro aqui. Vamos fazer aqui mais afastado, vai. Vamos fazer logo duas. O que é isso? Esse lugar é perigoso. Esse lugar é perigoso. Os terremotos aqui são bem extremos. Em sua natureza, o chão treme tão violentamente que muitas construções passam por um estado de falência. Talvez agora você esteja vendo como pode ser incómodo tentar ter sucesso aqui. Tem alguma coisa que não esteja pegando fogo? Caralho, destruiu tudo agora que eu vi. Aqui, eu fico aqui para consertar isso? Conserta. Conserta. Tá de boa. Ok, aqui nada se danificou. Ok, essa mina de urânio está danificada. Beleza. Tá consertando? Beleza. Estamos consertando. Aqui a usina de vidro. Bem extraordinário. Parece que sua perseverança não é tão quebrada como nossas intenções e interações iniciais fizeram acreditar. Com este encorajamento em mente, peço gentilmente que você evite reações exageradas no futuro próximo. Parece que mais um terremoto vai atingir Yoh. A gente não acabou de consertar tudo? O bosta. Escassez. Às vezes em Yoh, sobreviver é consertar uma empresa terrível é o suficiente para vencer a concorrência. Na verdade, nossa experiência aqui nos levou a acreditar que não rola escada abaixo. Acreditou que não rola escada abaixo é o novo padrão mais alto. Você seria disposto a participar de uma pesquisa rápida sobre sua sessão de aprendizagem com Yoh J5? Certamente. O trabalhinho sujo e difícil às vezes pode ser frustrante. Por acaso, Yoh J5 te deu informação suficiente para atender o escopo do desafio? Estou pronto. Você acha que Yoh J5 te deu ferramentas de sucesso para conquistar a excelência? Absolutamente. Por acaso, Yoh J5 te fez sentir amado durante essa lição? Sentiu o rosto disso? Talvez eu devesse ter percebido o aluno decepcionante que você se tornaria. Estou ansioso para ver suas várias tentativas de provar que estou errado. Não gostou de eu ter criticado o ensinamento dele. Esse foi o tutorial, pessoal. E eu vou ficar por aqui. O jogo me parece legal. Eu sei que eu joguei só um tutorial, né? Eu vou jogar uma partidinha aqui, mas não vou gravar, não. Na verdade, eu vou deixar para vocês aí. Vocês querem que eu jogue mais de Off World Trading Company? Ou vocês acham que não vale a pena e eu devo partir para outro jogo? Se não quiserem, se quiser outro jogo, comenta aí qual jogo vocês querem que eu jogue que eu vou tentar trazer para vocês. Beleza? Fico por aqui. Grande abraço, pessoal. Bom jogo a todos. Falou, valeu. Tchau. Tchau, tchau.